Fala, galera! Eu sou o Hugo Alves, da organização do WordCamp Rio de Janeiro de 2015, e eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco do que a gente vai ter nos dois painéis que estão planejados para o evento. No primeiro horário do dia, logo após a abertura do evento, nós vamos ter um painel falando sobre projetos de sucesso com o WordPress. Qual é a nossa ideia para esse painel? Durante todo o evento, a gente vai ter muitas palestras, muitas small talks, falando exatamente sobre o WordPress, sobre desenvolvimento, sobre utilização de plugins, sobre configuração de servidor, sobre todos os aspectos relativos à criação do site em si, ao momento técnico do desenvolvimento do site. Mas antes de a gente fazer qualquer coisa técnica, a gente também tem que lembrar, comparando com o futebol, com o tema do nosso evento, que não adianta a gente contratar um técnico a cada campeonato, ficar trocando de técnico, que nem maluco, porque a gente nunca vai conseguir implementar uma filosofia de trabalho. As coisas nunca vão funcionar da melhor forma possível, se a gente não planejar o que vai ser feito e tiver controle de tudo o que está acontecendo no projeto. Então, nós pensamos nesse painel do evento para poder falar de algumas outras coisas que estão nesse entorno do desenvolvimento do site, como fazer o planejamento correto, ter os aspectos do marketing, do planejamento, entender os usuários que vão utilizar aquilo, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças do mercado, para também planejar tudo da melhor forma, pensar muito em usabilidade, em funcionamento imobile, de que forma a gente vai atender melhor o usuário na estrutura do site em si, e também no conteúdo, porque de nada adianta a gente montar um site perfeito e a comunicação, o conteúdo que está escrito nele, ser fraca. A gente vai lançar um site, talvez muito bonito, talvez com usabilidade excelente, que funcione muito bem no celular, muito bem pensado, mas que aquela coisa que faz o usuário dar aquele estábulo e pensar, gostei desse conteúdo, é isso que eu quero, é isso que eu vou divulgar, que eu vou compartilhar, não vai funcionar. Então, nós pensamos em montar esse painel convidando algumas pessoas de referência do mercado carioca, como Horácio Soares, que é production owner lá no Hotel Urbano, o Felipe Vinha, assessor de imprensa da Tagarela Comunicação, vai estar também lá com a gente, que está ajudando em toda a comunicação também do evento, que são apoiadores do evento. Então, a gente quer trazer pessoas que vivem o dilema de mercado que a gente também vive, eu como profissional, você como profissional, dono de uma empresa ou funcionário de algum lugar, porque todos nós temos experiências em várias coisas, além do que a gente faz, e a gente sempre quer ser ouvido também no projeto. A gente sempre quer trazer dados, trazer opiniões, que possam ajudar aquele projeto a fazer sucesso. Para também, no final do projeto, ter orgulho, bater no peito e falar, caramba, eu fiz esse funcionário também. Então, isso vai ser um dos painéis que a gente vai ter no evento, que a gente acha que vai ser bastante importante, vai ser bastante legal, a gente espera que todo mundo participe bastante, levantando a mão na hora do painel, fazendo perguntas, trazendo suas opiniões também, para a gente ter um conteúdo muito rico, para todo mundo fora do evento também, depois, poder curtir tudo isso. Todas as palestras vão ser filmadas e compartilhadas gratuitamente pela internet depois. Logo depois do almoço, a gente vai ter um segundo painel, esse um pouco mais específico no mercado de WordPress. A gente vai falar sobre o mercado de trabalho do WordPress no Brasil e no mundo. Então, a gente vai falar um pouco o que você tem que estudar, quais são as coisas boas de você estudar, o que você pode focar de aprender mais ou não, por onde começar até tudo isso. A gente tem uma infinidade de conteúdos sobre WordPress, uma infinidade de caminhos que a gente pode seguir para estudar, mas nem sempre a gente pode saber a melhor forma. E até ouvir também das pessoas que vão participar participando do painel, como elas se dedicaram, como elas conseguiram chegar em algum lugar legal, como elas planejaram suas carreiras, planejaram suas vidas para tentar chegar em algum ponto interessante de mercado, qual foco elas tiveram até mais. Então, para esse painel, a gente convidou três pessoas que são referência no nosso mercado brasileiro. O Claudio Sanches, que é desenvolvedor da Routens e da Automative, que é a empresa que cuida de todo o WordPress. O Claudio é um desenvolvedor brasileiro que começou criando vários plugins para o WooCommerce e foi contratado pela própria empresa do WooCommerce, pela Routens, que consequentemente foi comprada pela Automative pouco tempo depois. Então, o Claudio é um representante brasileiro dentro da equipe do WordPress hoje em dia. Convidamos também o Rafael Ellebs, que é a Support Manager da MailPoet, que é um plugin de newsletter para o WordPress. Bastante interessante. Então, a gente vai ter uma pessoa que também tem o conhecimento, também tem a visão de atender bem o usuário, de entender como a empresa está funcionando, que trabalha dentro de uma startup totalmente focada num produto para o WordPress. E além deles dois, a gente vai ter também o Amoripi, que é um empreendedor carioca. Ele tem uma app chamada o Globo, que é um aplicativo para publicação de conteúdo em plataformas de blog, como o WordPress e o Blogger. O Amoripi tem um escritório de coworking aqui no Rio, já teve vários outros empreendimentos. É um cara com muito conhecimento dessa parte empreendedora. Então, a gente conseguiu reunir três pessoas que têm bastante experiência no empreendedorismo e nesse mercado de WordPress e que conseguiram chegar em algum lugar, num lugar de destaque no mercado. Fazendo outro comparativo com o futebol, a gente tem que lembrar também que para a gente chegar num ponto legal do mercado, para a gente conseguir algum destaque, conseguir crescer na nossa vida, na nossa carreira, a gente tem que fazer por onde? A gente tem que saber os melhores caminhos para seguir. E até também comparando com o futebol, esquecer um pouco daquele glamour de, ah, o fulano é famoso, deve ganhar muito. Eu não sei se todo mundo sabe, mas 70% dos jogadores do Campeonato Carioca de 2015 estão desempregados. Porque nós só temos quatro clubes grandes no Rio de Janeiro, que é uma quantidade limitada de profissionais para contratar, mas quantos jogadores de futebol a gente tem no Rio de Janeiro? Imagina no Brasil, imagina no mundo, imagina no mercado WordPress. Então é essa cultura, esse conhecimento, essa experiência dessa galera que vai estar no painel, que a gente quer poder compartilhar com vocês também, para o evento, juntando esses dois painéis, todas as palestras de small talks, passar não o conhecimento técnico, mas compartilhar experiência de carreira, compartilhar conhecimento das pessoas, até criar um networking maior entre todas as pessoas, elas saberem com quem se comunicar, quais exemplos nós temos bons para seguir. Porque o WordCamp está vindo esse ano, pensando muito no mercado, pensando muito em vocês, e tentando fazer com que todo mundo cresça junto com isso. Você que está assistindo o evento, você que está trabalhando como voluntário, ajudando a organização, os próprios membros da organização, a gente também acaba aprendendo muito de organização de evento, de atender mais usuários de outra forma, não só daquela forma que a gente está trabalhando todo dia, seja como designer, como desenvolvedor, como gerente de projeto. Então a gente pensa muito nesse evento como um grande aprendizado para todos nós. E a gente espera que ele possa ajudar também a galera a sair da categoria de base, do time juvenil, e chegar no mercado profissional e se destacar em ser o craque desse campeonato. Então, um abraço para vocês, e sábado agora, dia 29 de agosto, eu espero todos vocês no WordCamp. As inscrições fecham nessa quinta-feira, dois dias antes do evento. Então corre para se inscrever, e a gente se encontra lá. Valeu, gente. Abraço.